E a noite do dia 19 de fevereiro foi marcada por uma festa de gala. Tudo isso para a cerimônia de entrega do Prêmio Olho Vivo, que aconteceu no Teatro Gacemes. Então, o prêmio já está na edição da entrega dos troféus, acho que no sexto ano. Mas ele existe desde a década de 90, de 1990, era realizado através de votação impressa por meio do jornal onde eu trabalhava. E com o advento da internet a gente levou para as votações virtuais e foi então que o prêmio começou a crescer e a se desenvolver. E está chegando nesse ponto que a gente viu hoje, mas a meta da gente é que ele cresça ainda mais e a gente vai tentando melhorar. E qual é a importância desse prêmio para o artista aqui da região? Eu acho que a importância é a questão da visibilidade que o prêmio dá para o artista regional. Eu não conheço, pode ser que exista, mas eu não conheço nenhum prêmio daqui da região que consiga mesclar tantas variedades, tantas manifestações artísticas no mesmo prêmio, como música, dança, teatro, artes plásticas, etc. E a visibilidade que todos os artistas conseguem por meio dessa premiação, dessa votação na internet. O evento desse ano contou com o tema Tolerância. E para abriantar a noite de prêmios, a drag queen Lily Hill foi convidada para estar no palco simbolizando um grande não ao preconceito. Foi uma honra receber esse convite do Claudio Alcântara para compor ainda mais esse prêmio Olho Vivo, que vem a cada ano trazendo coisas novas e coisas inusitadas. E esse ano, com a temática Tolerância, nada melhor do que ter uma drag queen no palco para fazer assistente de palco. Então foi um sucesso, acho que o prêmio foi maravilhoso esse ano. Quero desejar ao Claudio tudo de bom nos próximos anos. E é isso, eu acho que a Tolerância, ela está na sociedade, a gente precisa estar sempre discutindo essas questões de Tolerância. E foi muito interessante o Claudio esse ano trabalhar isso. A festa premiou 19 artistas da região, valorizando os trabalhos dos profissionais que se sentem honrados com o reconhecimento. A emoção é de ter a Caravana de Sonhos, que está há 15 anos em cartaz e termos podido estar presente nesse prêmio com a qualidade do nosso trabalho. A Caravana de Sonhos é um sonho mesmo, levado aos artistas de rua. E a gente fica muito feliz de ter o arte em cena, representado, mas o mais importante de qualquer prêmio é o trabalho. É o trabalho de fazer com que a nossa cidade e a nossa região tenha essa possibilidade de fazer teatro de verdade. Muita felicidade, porque é muito bom a gente ser reconhecido, ainda mais há quanto tempo eu já trabalho, né? Há 10 anos é a primeira vez que eu entro concorrendo como modelo do ano, é uma felicidade imensa. Só tenho a agradecer pela premiação. Há muito tempo que eu estou trabalhando nisso também, comecei com o Carol, que também ganhou o prêmio. Ela me ajudou muito também no começo da minha carreira. E agora eu ganhei o prêmio do Olho Rio. A cerimônia contou com participações mais que especiais, como a do colunista social Fábio Soares, a fashion blogger Marcinha Veloso, o modelo Pedro Henrique e o ator Evandro Leal, que está na novela Regra do Jogo, exibida pela Rede Globo. E falou um pouquinho sobre a importância do Prêmio Olho Vivo. Pois é, eu acho esse evento de suma importância. O Cláudio está de parabéns pela realização dele, já faz acho que quatro anos, né? E isso é uma forma que ele criou para elevar a cultura da região, para reconhecer os artistas da região. E eu acho que isso é muito válido, extremamente válido, porque eu acho que no interior existe uma carência muito grande e uma desvalorização até, eu diria, para o artista daqui da nossa região. Então eu penso que essa seja uma forma, uma grande forma de demonstrar, não só para a nossa região, mas para o estado do Rio inteiro, para o Brasil inteiro, o potencial que a gente tem, artisticamente falando, aqui na nossa região. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho